Fala rapaziada, tranquilidade, tudo bem com vocês? Beleza? Hoje o pai tá sem bivode, o cabelinho tá com gel né, só pra dar uma escondida aqui nessa carequinha minha Mas então, o vídeo de hoje é pra falar sobre os vídeos do Youtube Rapaziada, é... as vezes muita gente fala aí Ah, de jeito nenhum só bota vídeo no Youtube pra poder ganhar dinheiro, não sei o que É verdade, não é mentira Se não fosse pra ninguém ganhar dinheiro, não teria vídeo no Youtube Qual seria o intuito? Só ajudar sem nada, perder seu tempo, comprar equipamento Comprar máquina que filma em 4K, comprar aquele negócio de luz, que é ring light né Pra poder ter uma iluminação melhor, se não fosse pra ganhar dinheiro, não teria investimento Mas porém, entretanto, todavia, é verdade que muitos canais do Youtube, seja ele pra obra, seja ele pra distribuidora de bebida, pra mercado, pra farmácia Pra plantar, pra comer, pra comer, pra receita, isso tudo aí é muito importante É muito interessante rapaziada, é... eu tô assistindo alguns vídeos né, aí no Youtube sobre gestão empresarial, gestão, gestão Não só pra distribuidora de bebida, não só pra distribuidora de bebida, mas pra você conseguir tocar o seu negócio, pra você conseguir ter maior visão sobre o seu negócio né, através da sua gestão Gente, é muito interessante, alguns vídeos aí que eu assisti, eu não vou falar nome não, porque ninguém vai me pagar por isso mesmo E eu quero receber, acelera tá, muitos vídeos aí que eu postei foi realmente pra ajudar muita gente, é realmente pra ajudar muita gente Pra tirar minhas dúvidas e pra tirar suas dúvidas, porque a gente aprende junto né, e por isso que é maneiro colocar os vídeos Então galera, vendo esse... olha o ponto que eu quero chegar, tá, vendo esses vídeos do Youtube, eu pensei na seguinte questão Tô procurando um depósito maior? Estamos procurando um depósito maior Tenho que contratar mais funcionários? Tenho que contratar mais funcionários para ter um depósito maior Só tenho um, a intenção é ir pra um lugar maior e ter comigo 4 a 5 funcionários Eu quero ter o gerente, né, que é pra ficar responsável por toda a loja, quando eu não esteja lá Pra loja conseguir andar, né, no momento que eu não esteja lá, porque vai ter momentos que eu não vou estar na loja Porque eu quero tirar um tempinho pra mim, né rapaziada Então, é realmente interessante, né, esse projeto que a gente vai realizar, que a gente vai fazer por enquanto Tá tudo só no lápis, tudo só na cabeça, mas a gente vai conseguir gerir isso A gente vai conseguir colocar as pessoas certas para trabalhar Porque grandes empresas, vou comparar aí, lojas americanas, McDonald's, sei lá O dono não tá em todas as lojas trabalhando Ah, mas é o McDonald's Ah, tem não sei o que Mentira! Se uma grande empresa consegue funcionar dessa forma, uma pequena também consegue funcionar A pequena também consegue funcionar tendo uma boa gestão, mesmo que tenha poucos funcionários, apenas uma loja Ela também consegue funcionar sem o dono dentro da loja Porque, rapaz, a gente fora da loja, a gente consegue traçar mais estratégias, tá, pro negócio Traçar mais planos de ação pra executar no nosso negócio Criar promoções, criar vínculos pros clientes, né, fazer os clientes ter vínculo com a loja Isso tudo você dentro do estabelecimento de cabeça quente no dia a dia ali, você não consegue Você consegue atrair mais clientes dentro da loja, fora da loja Mas se você tiver a cabeça mais... Desculpa Se você tiver a cabeça mais tranquila, focada nesse tipo de negócio Eu acredito que dê certo Rapaziada, nunca vou confessar que eu nunca fui a favor do dono da empresa, né, nosso caso aqui Ramo de Bebidas Não estar dentro do estabelecimento, tá Porque o dono realmente tem que estar dentro do estabelecimento Só que de tanto ver vídeo no YouTube que dá certo uma pequena empresa Ter funcionários que possam gerir a empresa pra você Eu vou fazer esse teste E vamos conversando e eu vou contar pra vocês, né E eu preciso também tirar um tempo pra minha saúde Preciso ir no hospital, porque o pai tá gordinho, o pai precisa fazer alguns exames E eu preciso de tempo pra isso, né E aqui dentro da loja eu não consigo tempo Mas vai dar certo, tá Então, assistam vídeos de YouTube, não só do meu canal Como vários outros canais que existem aí, ó Não precisa ser só de distribuidora de bebida, tá galera Vários outros tipos de negócios também Podem agregar valores para o seu estabelecimento Para o seu mercado, para o seu restaurante Para o seu depósito, para o seu bar, né Para a sua lanchonete Então assistam vídeos no YouTube de empreendedorismo Que isso é uma coisa muito valiosa O conhecimento que a gente ganha assistindo esse Mas é assistir mesmo Vai ser muito valioso para a sua carreira e para a sua experiência, tá bom? Esse é o vídeo de hoje Tô ficando por aqui E acelera, né papai?